Eu faço tudo com amor, gosto muito de fazer, cada coisa que eu faço, faço com amor e as pessoas elogiam bastante, então eu acho que eu faço, eu diferenciar o amor que eu coloco nas minhas coisas. Eu comecei porque o meu marido ficou desempregado e eu não podia trabalhar fora por causa dos meus pequenos, meu pequeno tem três anos, não tinha nem três anos ainda, e eu tinha que fazer alguma coisa fora, eu não podia ir, então como eu já fazia bolo, há muito tempo fazia bolo, mas assim fazia só pra casa, pra amiga, pra quem me pedia, aí eu disse não, tá na hora de arregaçar a manga e foi. Aí eu comecei fazendo, anunciando, fiz a página, aí fui anunciando o que eu tava fazendo, fiz os cartãozinhos, aí começou a fazer, daí o pessoal começou a gostar.